He he, hoje eu cheguei na padaria né, pra comprar 10 pão, 10 Comprei os 10 pão, mas não paguei Por o dono da padaria recobrar aqui em casa, chamou de velha cainda Rapaz, que país é esse, não? He he, eu cheguei na bodega e comprei o papel higiene, né? Fiado, ao caso da bodega É pra anotar? Eu disse, não, é pra limpar o fiofó, macho rei He he, hoje cheguei no mercado né, comprei um quilo de picanha Mas não paguei não, e rimei embora Assim que eu cheguei, o cara recobrar eu, a gente chamou de velhaco só porque eu não paguei um quilo de picanha Que país é esse? He he, hoje de manhã né, eu fui no mercado, comprei um quilo de fursura de bode E não paguei não, o cara terra cara de pau de ir buscar aqui em casa O dinheiro, a gente chamou de velhaco, mas não paguei não, mas a fursura eu comi He he, hoje eu fui numa loja né, comprar o pneu pra minha bicicleta Comprei o pneu, mas não paguei Tu acredita que o cara terra cara de pau de querer tomar o pneu da minha bicicleta porque eu não paguei Mas que país é esse, não? He he, hoje de manhã né, eu fui lá no açougue né, comprei um quilo de carne de poico Mas não paguei, porra o cara vir aqui em casa me cobrar e chamou de velhaco Tu é doido, que país é esse, não? He 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 he, hoje chamei o mototáxi né, pra mim ir lá na rua né O mototáxi rei, só que eu não paguei a corrida não Ele chamou de velhaco o mototáxi, só uma Tu é doido, que país é esse, não? Sei não viu? He 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 he, hoje eu fui lá no mercado né, comprar o quilo de toicinho pra mim comer com feijão Só que eu não paguei o toicinho não, mas o cara vir aqui em casa, cobrou eu e chamou de velhaco Rapaz, que país é esse, não? He 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 he, hoje de manhã né, fui dar uma voltinha com o meu cachorrinho, o Liro Aí o cara perguntou, dando uma voltinha com o teu cachorrinho né, eu respondi é não É o Leão He he, hoje cheguei no mercado né, comprei um quilo de picanha Mas não paguei não, e rimei embora Assim que eu cheguei, o cara recobrar eu, a gente chamou de velhaco só porque eu não paguei o quilo de picanha Que país é esse? He 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 he, hoje chamei o mototáxi né, pra mim lá na rua né O mototáxi rei, só que eu não paguei a corrida não Ele chamou de velhaco o mototáxi, só uma Tu é doido, que país é esse? Não, sei não viu? He 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 he, hoje eu cheguei na padaria né, pra comprar 10 pão, 10 Comprei os 10 pão, mas não paguei Por dono da padaria recobrar aqui em casa, chamou de velhaco ainda Rapaz, que país é esse? He he, hoje eu fui numa loja né, comprar o pneu pra minha bicicleta Comprei o pneu, mas não paguei Tu acredita que o cara terra cara de pau de querer tomar o pneu da minha bicicleta Na época eu não paguei, mas que país é esse? He he he, hoje de manhã né, eu fui no mercado, comprei um quilo de fursura de bode E não paguei não, o cara terra cara de pau de ir buscar aqui em casa O dinheiro, ainda chamou de velhaco, mas não paguei não, mas fursura eu comi He he, fui lá na rua na peixaria comprar o peixe né, aí passando com o cara bem grande Ó o cara perguntou, vai comer o carazinho né, eu respondi, não é cara não cara É um tubarão, tá vendo, ó o bichãozão bem grandão, bora tubarão, bora He he, eu cheguei com dois litros de leite aqui em casa Bem na calçada o cara perguntou, vai tomar o leitinho hoje né Eu disse, não é super carro, peguei o dois litros de leite e rebulei na parede Pinta de branca agora, pinta He he he, fui lá na rua na peixaria comprar o peixe né Ó aí passando com o cara bem grande Ó o cara perguntou, vai comer o carazinho né, eu respondi, não é cara não cara É um tubarão, tá vendo, ó o bichãozão bem grandão, bora tubarão, bora He he, hoje de manhã né, fui dar uma voltinha com o meu cachorrinho, o Liro Ó o cara perguntou, dando uma voltinha com o teu cachorrinho né Eu respondi, é não, é o leão He he he, eu cheguei na bodega e comprei o papel higiênico né Fiado, ó o cara da bodega É pra anotar, eu disse, não, é pra limpar o fiofó macho rei He 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 he, eu cheguei com dois litros de leite aqui em casa Bem na calçada o cara perguntou, vai tomar o leitinho hoje né Eu disse, não, é super cal, peguei os dois litros de leite e rebulei na parede Pinta de branco agora, pinta He 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 he